Boa tarde a todos. Nesse momento, convido a vereadora Delsa de Oliveira que faça a verificação de cora. Boa noite a todos. Temos 15 vereadores presentes. Havendo número legal, dou por aberto o trabalho na noite de hoje e peço a vereadora Delsa de Oliveira que faça a leitura do expediente. 18ª Legislatura, Sessão Ordinária do mês de novembro. 5ª Reunião Ordinária de 22 de novembro de 2018. Expediente. Projeto de decreto legislativo número 184 de 2018. Da Excelentíssima Senhora Vereadora Leide, concedendo ao Ilustríssimo Senhor André Luiz Serqueira Duarte a medalha Mérito Empreendedor Getúlio Gonçalves. Indicação número 4.165 de 2018. Do Excelentíssimo Senhor Vereador Alex Rosa, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito um estudo no sentido de liberar a quadra e ou parte das escolas públicas municipais durante os finais de semana, feriados e férias escolares para a prática de atividades culturais e esportivas. Indicação número 4.169 de 2018. Do Excelentíssimo Senhor Vereador Clovinho, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito substituir as atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com lâmpadas de LED em toda a extensão da rua Henrico Ferrer, bairro Vila São José, segundo distrito deste município. Indicação número 4.172 de 2018. Da Excelentíssima Senhora Vereadora Deise do Marcelo do Seudino, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito recapeamento asfáltico ao longo da rua 1, loteamento Dom Bosco, bairro Pilar, segundo distrito deste município. Indicação número 4.175 de 2018. Do Excelentíssimo Senhor Vereador Kiko de Cheren, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito recapeamento asfáltico e serviço de iluminação pública com toda a troca de lâmpada em dois postos ao longo da rua Brasília, bairro Jardim Olimpo, quarto distrito deste município. Indicação número 4.176 de 2018. Da Excelentíssima Senhora Vereadora Juliana do Taxi, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito um estudo no sentido de implementar um projeto de iniciação desportiva, a fim de estimular a prática diária de atividade física entre crianças e adolescentes na Praça Eleutério Baltazar, localizado no bairro Jardim 25 de Agosto, primeiro distrito deste município. Indicação número 4.182 de 2018. Do Excelentíssimo Senhor Vereador Valdeci, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a instalação da lona cultural em Jardim Primavera, segundo distrito deste município, a fim de ampliar as opções de lazer para os moradores do bairro e das adjacências. Indicação número 4.184 de 2018. Do Excelentíssimo Senhor Vereador Wendel, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito instalação de tampa em bueiro localizada na Avenida Copacabana, no trecho próximo à rua Fernandes Veira, bairro Doutor Laureano, primeiro distrito deste município. Oficio número 0591-2018-SR-RJ-OE-STE, da Caixa Econômica Federal, informando da celebração do contrato de repasse número 8785-61-2018, Operação 1061-675-11, em atendimento ao disposto no artigo 116, segundo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Obrigado, vereadora Adelza. Nesse momento, as inscrições estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. As inscrições vão ficar abertas por dois minutos. Por ordem de inscrição, o vereador Gilberto Silva. Excelente. Por brevidade de tempo, eu vou declinar da inscrição para discutir uma das matérias que eu tenho interesse. Obrigado, vereador. O vereador Gilberto Silva abriu mão dos seus dez minutos regimentais. Vai agora. Nesse momento, as inscrições vão continuar abertas. As inscrições vão ficar abertas por dois minutos. Não havendo nenhum vereador inscrito, nesse momento, passaremos para a ordem do dia. Peço a vereadora Adelza de Oliveira. Essa casa aqui, vereador, é democrática, e vossa excelência tem todo o carinho e todo o respeito dos vereadores dessa casa e, principalmente, aqui da mesa. Peço, vossa excelência, que use seus dez minutos regimentais, por favor. Por ordem de inscrição, vereador Catite. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus pares, a toda a imprensa, a todo o público presente. Boa tarde a toda a mesa, presidente, líder de governo, vereador, Júnior Reis. Boa tarde. Primeiro lugar, eu gostaria de aqui fazer uma saudação pelo novembro azul. Se trata do tratamento de prevenção ao câncer de próstata, que se refere a todos os homens com idade a partir de 45 anos de idade, e a outro índice. Obrigado, presidente. O alto índice de pessoas negras que tem a possibilidade de ter esse tipo de câncer. Então, o novembro azul representa, essa campanha representa para que todos nós, homens, tenhamos esse cuidado, porque o câncer, enquanto descoberto na sua iniciação, ele tenha eficácia do tratamento de cura até 100%. E não poderia deixar de falar aqui da semana das tradições afro descendentes desse município, do qual participei de diversas manifestações aqui no nosso município, e gostaria de reverenciar a esse grande líder da luta da nossa raça negra em defesa dos direitos, do respeito e do crescimento da população e dos movimentos negros existentes na nossa cidade. Gostaria de parabenizar a prefeitura municipal por ter apoiado em todos os eventos a prefeitura que tem a obrigação e nós estamos aqui sim para criticar, mas também reconhecer que não se faz favor nenhum, porque é direito e a nossa raça tem o direito de se manifestar e tem o direito de pedir o respeito. Então, não poderia deixar passar em branco e saudar a todos aqueles povos negros, afros e toda a nossa população de Duque de Caxias, porque a data do dia 20 ela diz que a consciência não é negra, a consciência não é amarela, a consciência não é azul, a consciência tem que estar dentro de cada um de nós para que possamos fazer um país melhor, mais justo, mais humano e democrático. Eu meu muito obrigado a todos vocês e tenha uma boa tarde. Parabéns, vereador. Não havendo mais nenhum inscrito nesta noite, peço à vereadora que passaremos para a ordem do dia. Nesse momento, peço aos senhores vereadores e vereadoras que façamos a recomposição do coro, por favor. Obrigado. Quero aqui agradecer a todos os vereadores e pedir à vereadora Delsa de Oliveira que verifique o coro, por favor. 18 vereadores presentes. Havendo número legal, peço à vereadora que inicie a ordem do dia, por favor. A leitura. 18ª legislatura, sessão ordinária do mês de novembro. 5ª reunião ordinária de 22 de novembro de 2018. Ordem do dia. Primeira discussão dos pareceres. Mensagem número 029, Gabinete do Prefeito, 2018. Do excelentíssimo senhor prefeito, encaminhando o projeto de lei, número 025, Gabinete do Prefeito, 2018. Reconhecendo as formas de organização de povos e comunidades tradicionais de matriz africana existentes em seu território e dando outras providências. A matéria encontra-se em discussão. Vereador, vereadora, primeiro, vereadora Deise do Marcelo do Soutinho, vai discutir a matéria, vereadora? Quero apenas pedir vista da matéria. Meus pares, caros vereadores, boa noite a todos. Eu quero pedir vista, sim, da matéria, mensagem 29, número 29, e antes dela ser votada, irei usar a tribuna para explicar. Ok, vereadora, a mesa entendeu e a senhora tem cinco minutos para discutir a matéria, mesmo com pedido de vista, ok? Boa noite, meus pares, boa noite, presidente, boa noite a todos que se encontram nesta casa. Eu quero, eu pedi aqui, fiz o pedido de vista desta matéria, dessa mensagem 29, vendo que ela já é inconstitucional, conforme diz aqui o artigo 5º da Constituição, do inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou de política. Por este motivo, eu peço vista dessa matéria. Muito obrigada a todos, boa noite, peço aí meus pares. Ficou claro, abençoados? Ô, vereadora, com todo o respeito que eu tenho à Vossa Excelência e o carinho que eu tenho pela senhora, pelo seu mandato, pela história, eu peço que Vossa Excelência se explique mais para que os vereadores entendam. Então, abençoados, eu gostaria até pedir vista para que nós possamos estudar melhor essa matéria, compreender melhor essa mensagem antes de votá-la. E o que eu entendi, pelo que eu compreendi desta matéria, que é um projeto de lei, aqui, o projeto de lei em tela foi debatido pela sociedade civil em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em reunião realizada no mês de junho deste ano na Biblioteca Municipal do Governador Leonel de Moura Brizola, conforme a anexa, e propõe garantir no âmbito deste município a inviabilidade da liberdade de consciência de crença e o livre exercício dos cultos religiosos, princípios ex-consagrados no inciso 5º do artigo da Constituição Federal de 1988. O que eu entendi dessa matéria é que já é, já é, já existe esse direito, já é constitucional. Então, não tem o porquê nós votarmos essa matéria porque já é a Constituição, a Constituição já nos garante esse direito. Tá bom, meus pares? Ficou claro, meu presidente? Obrigado, vereadora. logo em seguida também o vereador Nivan Almeida também vai discutir a matéria para entender mais isso aí, para ajudá-la, senhora. Pois não. Obrigado, minha vereadora querida. Eu queria inicialmente de cumprimentar a todos, desejo uma boa tarde, agradecer aqui aos novos colegas vereadores pelas presenças e também, claro, a população que se encontra nesse momento aqui. Muito obrigado, é um prazer. Sintam-se sempre convidados para essas sessões da Casa Legislativa. Na Constituição estabelece direitos a todos os cidadãos de se expressar e ter liberdade de expressão na religiosidade, aqueles que acreditam, que sabem, se estabelecem como os cristãos católicos, cristãos evangélicos e também as matrizes africanas. O que o governo vem fazendo com essa matéria é que nós reconheçamos enquanto instituições essas matrizes. Então, a cidade do Caxi está dando uma demonstração inequívoca contra a intolerância religiosa. Então, nesse momento, o que nós estaremos votando é justamente a forma de que a cidade está participando de um momento importante, haja vista as comemorações da resistência, da consciência negra no mês de novembro. E nós estamos trabalhando em função da sociedade civil organizada que se manifestou de uma forma bacana, responsável e teve aqui na nossa cidade reuniões em que eles entenderam em passar para este governo uma forma de reconhecer essas tradições, reconhecer essas matrizes africanas enquanto instituições formadas e organizadas. Então, eu entendo nesse momento que a matéria não é inconstitucional, haja vista que a cidade está se colocando como uma afirmação daquilo que está na Constituição Federal. Então, nesse momento o presidente vai colocar em votação, não caberia essa discussão minha agora, mas vai colocar em votação o pedido de vossa excelência e que o plenário, eu particularmente voto favorável à matéria. a matéria, não o pedido de vista, mas entendo, compreendo, respeito o pedido de vista de vossa excelência. Está bom? Vossa excelência está usando de uma forma bacana, institucional, pessoal, mas que esta casa o plenário vai definir os rumos. Pode sim, enredo. Nesse momento, a discutir a matéria, o pedido de vista da vereadora Deise do Marcelo do seu dinheiro. Sr. Presidente, eu peço vênia para margear o regimento interno e me dirigir à minha companheira de plenário, à vereadora Deise do Teodino, por quem tenho grande apreço como tem por todos os companheiros. Eu gostaria de tentar dizer ou tentar esclarecer uma possível celeuma que tenha acontecido. A afirmação da nova vereadora é de que já está previsto o artigo 5º da Constituição que fala de direitos, de deveres, não é? Então, mas a verdade é que a Constituição da República, ela é uma fonte de princípios. Vários princípios dessa Constituição são objetos de leis ordinárias, ou seja, são normatizados como ele vai ser exercido. Então, é exatamente isso que sua excelência, o senhor prefeito, fez para o município turco de Caxias. Veja, boa excelência, que nós, no nosso Código Tributário Municipal, nós temos lá a previsão das imunidades para as igrejas católicas, evangélicas, enfim, mas em nenhum momento esse Código Tributário trata da imunidade para as religiões de matriz africana. Então, a religião fala de credo religioso, beleza, muito bem. Agora, a definição, a normatização, esse Código não fala, e por isso ela fica à margem desse benefício. O que seria, o que vai, o que vem ferir profundamente a Constituição? Seu excelência, o prefeito, embora evangélico, ele tenha a sensibilidade da de estar, de estar num país laico, né? Seu excelência, o prefeito, sem se violentar nas suas convicções evangélicas, ele toma pé do seu vício e normatiza essas religiões de matriz africana, que na verdade são religiões cujo, cuja, a essência teológica, a essência filosófica tem raízes na África. Então, onde todos nós, todos nós temos um pedacinho desse, dessa afrodescendência, independente de cor de pele, nós, todos nós brasileiros temos um pedacinho. Então, hoje, graças a Deus, o povo se identifica dessa forma. Um percentual grande já se identifica como negro, como pardo. Antigamente, havia esse preconceito, esse alto preconceito das pessoas negras, né? Então, veja, eu rogo a vossa excelência depois dessas colocações que vossa excelência desista do vídeo de vista para que nós possamos votar essa matéria e aí esse plenário na sua plenitude dá uma, um exemplo, um exemplo ou melhor, homologar essa grande verdade, o prefeito é um só, nós somos 29, homologar esse sentimento democrático e, sobretudo, humanitário de sua excelência, seu prefeito. Seu presidente, me dou por satisfeito. Muito obrigado. Nesse momento, entra em votação o pedido de vista da vereadora Deise do Marcelo do Seu Dino. Peço aos senhores vereadores que votem no painel eletrônico, por favor. Obrigado. 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 Nesse momento, o pedido de vista da vereadora Deise do Marcelo do Seu Dino foi rejeitado. Agora, submeta essa matéria em votação. Havendo quem queira discutir a matéria, vereador Júnior Reis. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Membros da imprensa, Sr. Presidente, com muito orgulho, eu nasci num berço cristão toda a minha vida. Sou... Eu sou... Nasci na Igreja Previteriana do Brasil, hoje sou da Assembleia de Deus. Mas... Nós estamos numa casa votando um projeto totalmente democrático. Eu tenho amigos de todas as religiões, católicos, protestantes, espíritas, e eles nunca largaram de ser meus amigos por causa disso. É uma matéria constitucional que esse direito já é garantido na Constituição. E nós votamos matérias aqui como imunidade de impostos, imunidade de IPTU para tempos religiosos, são para as igrejas, são para todos os tempos religiosos. Nós não podemos fazer nenhum tipo de exceção. É destacado, nós vivemos num país laico e temos que respeitar as diferenças das pessoas. como cristão, meu voto é sim. Porque na nossa Bíblia, cristã está escrito, pode-se não existir o amor ao próximo, não adianta nada. Então, está lá em 1 Coríntios 13. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesse momento, a matéria encontra-se em discussão ainda. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Matéria foi aprovada com um voto contra, com dois votos. Então, vou pedir aos senhores vereadores que usem o painel eletrônico dessa casa. Por favor. Obrigado. A matéria encontra-se em votação. Peço aos senhores vereadores que usem o painel eletrônico. Por favor. Seu presidente, o meu voto é em favor. Esse país, graças a Deus, nunca vai ser um país, do ponto de vista religioso, fundamentalista. Se Deus quiser. Então, o meu voto é pela tolerância em toda a sua amplitude, inclusive, porque nós temos um país que tem no seu conteúdo diversidade de todas as naturezas. então, o meu voto é pela tolerância religiosa, seu presidente. Votando sim na matéria e parabenizando a sua excelência prefeita pela feliz iniciativa. Peço também que resista no painel, vereador. A matéria foi aprovada com 21 votos. Desculpa. A matéria foi aprovada com 16 votos, sim, dois votos, não, e uma abstenção. Ok? Nesse momento, peço a vereadora Delsa de Oliveira que prossiga com a ordem do dia. Mensagem número 030, Gabinete do Prefeito, 2018. Do excelentíssimo senhor prefeito, encaminhando o projeto de lei número 026, Gabinete do Prefeito, 2018, autorizando o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de espaço público a título oneroso e dando outras providências. Nesse momento, a matéria encontra-se em discussão. Nesse momento, a matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, peço a vereadora Delsa de Oliveira que prossiga com a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 183, de 2018. Do excelentíssimo senhor vereador Júnior Reis, concedendo a ilustríssimo senhor primeiro sargento do APM, Cristiano Miranda Pereira, a medalha Bravura do Caxiense. Nesse momento, a matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 069, 2018. Do excelentíssimo senhor vereador Júnior Reis, outorgando ao ilustríssimo senhor terceiro sargento do Exército Brasileiro, Daniel Silva Dantas, título de cidadania do que Caxiense. Nesse momento, a matéria encontra-se em discussão. não havendo quem queira discutir a matéria, a matéria encontra-se em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, vamos votar todas as matérias em segunda discussão, respeitando o voto contra. E também, abstenção. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, respeitando o voto contra e também o voto da abstenção. Não havendo, estão aprovadas as matérias. Não havendo mais nada para tratar na noite de hoje, dou por encerrada a sessão, mas a mesa, as senhores vereadores, a mesa acata o pedido do vereador Júnior Reis de pedido de explicação. Desculpa, de pessoais. explicações pessoais. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de contar com a atenção dos senhores, talvez poucos ouvintes nessa noite saibam da importância, da importância, ouvintes, da importância desta matéria que foi votada agora, a segunda matéria que veio do gabinete do governo. Na verdade, se trata de, talvez, depois da Petrobras, o segundo maior empreendimento que a cidade de Duque de Caxias vai receber. Tem a Coca-Cola também. Mas, nós estamos trabalhando desde o início do governo para trazer a CEASA Rio para a Duque de Caxias. E hoje, quero agradecer que primeiro a Câmara Municipal de Duque de Caxias que votou por unanimidade nesse projeto, se Deus quiser, em breve, vai viabilizar mais de 20 mil empregos para os munícipes de nossa cidade. Eu fico muito feliz, senhor presidente, senhores vereadores, porque há três anos atrás eu estive no CEASA e no engarrafamento da Avenida Brasil, estava comentando com o vereador Valdeci, eu estava fazendo uma compra para a minha igreja e eu estava ali naquela agulha lateral para poder pegar o retorno e ao meu lado daquele engarrafamento tinha uma barricada do tráfico de drogas, barricada com traficantes armados de dia a sol quente. E eu pensei naquele momento, eu falei, isso aqui não existe, isso aqui é um gargalo da Avenida Brasil onde o comerciante vem fazer suas compras e fica aqui ecoado pelo tráfico e já caiu três galpões ali e é uma tragédia anunciada. E eu fui fazendo a pesquisa junto com o presidente do CEASA para estudar a fundo se esse projeto era viável ou não. E ali hoje, meus amigos vereadores, não é só uma questão de ser insustentável, não. Nenhuma loja hoje, no atual CEASA, consegue fazer seguros porque são lojas antigas, antiquadas, sem segurança e já caíram três. Eu, na época, eu liguei para o Austin Reis, prefeito do Austin Reis e falei do projeto, na época estava fazendo o Arco Metropolitano, falei, seria um sonho levar o CEASA para o Arco Metropolitano. E logo assim que ele tomou posse como prefeito, ele falou, Júnior, vamos fazer de frente para a Petrobras, que é um terreno do governo federal, que no início era um sonho. Hoje, graças a Deus, graças ao esforço do prefeito e graças ao voto de cada um parlamentar que é essa noite de hoje, nós vamos marcar a história de Duque de Castilhas. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador. Não havendo mais nada para ser tratado na noite de hoje, dou por encerrada a sessão. Uma boa noite a todos e fico com Deus.